Fala galera, mais um vídeo aqui no canal de Rádio Mildo Pasto Ovelha Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você não estar perdendo o próximo vídeo Galera, levando rebanho de ovinos aqui para o piquete aí da grama Lá vai ser o primeiro dia delas lá E eu vou lá, vou estar mostrando para vocês aí A grama aí do piquete que elas vai estar fazendo essa alimentação hoje Que é o piquete aí da grama roxa Vou mostrar para vocês os talinhos lá, como é que é roxinho Então acompanha aí no final desse vídeo Que você vai gostar desse manejo aí Está aqui o cachorro aqui da raça Maremano Que é o pastor de ovelha também Que o nome dele é Nino Tem mais dois ali na frente Que é dessa mesma raça Que eu vou mostrar para você também Quando chegar lá na frente eu vou mostrar para vocês os cachorros Então é isso aí pessoal Quando chegar lá no piquete Dessa grama aí Que os animais já fazem essa alimentação Eu vou estar mostrando para vocês lá Essa gramazinha aí Que é uma grama que ela é invasora Uma grama muito boa Que ela rapidinho, ela fecha o piquete aí Então pessoal, já chegou aqui no piquete É aqui da grama aqui Que eu vou mostrar para você A graminha que ela vai fazer Essa alimentação aqui hoje Aí de tarde aqui eu torno Recolher o rebanho para o aprisco Está entrando aqui Nesse piquete aí Que eu vou estar mostrando aí para você Então pessoal O rebanho de ovinho já está aqui dentro do piquete Que é uma área aqui que a gente Por enquanto pessoal Essa área aqui A gente vai ser provisória Para os animais Porque na verdade essa área aqui É ali embaixo É para fazer feno Puxar mais a imagem aqui para você ver Aí embaixo É para fazer feno E E outra área ali na frente Onde está aqueles morando na frente É para fazer feno também Aí a gente dividiu essa área aqui no meio Para Estar soltando aí os animais Enquanto que os outros piquete aí Dá ponta aí para Para estar soltando os animais Então A grama que eu falei para vocês Essa graminha aqui Que é uma grama aí Uma grama roxa Do talinho roxo Que eu vou estar mostrando para vocês Aqui mesmo Já tem um talinho roxo Se você observar É É bem roxinho aqui Bem roxinho Tem essa parte aqui também Que Está bem roxinho Esse novozinho aqui Então Essa grama aqui para nós Pessoal É É conhecido por grama Roxa O talinho é bem roxinho Aí que os animais Estão fazendo Essa alimentação aqui hoje Já Se você observar É O cachorro ali na frente Olha que os cachorros ficam aqui No piquete Junto com os animais Que é o pastor aí de ovelha Puxar mais animais Para você ver Se você vê Aquele branco lá na frente Olha ele mexeu ali Então ele já está aqui Dentro do piquete aqui Com os animais Então pessoal Tem outra dica Que eu vou mostrar para você Aqui Tem esse Tem essa semente aqui da grama Essa semente aqui Ela tem pouca Mas se me sementear Toda aí a grama Aí a proteína Em vez dessa folha aqui Tiver a proteína A proteína já vem para essa semente Aí Essa folha aqui Já perde a proteína Então é indicado É Às vezes fazer feno aí Ou Às vezes soltar os animais É Quando não tem essa semente Porque Igual eu falei para você Toda a proteína Que se tiver nessa folha Ou folha aqui Ela vai perder Ela vai perder na proteína E vai vindo aqui Para essa semente Ó A proteína Toma toda a semente Da folha aí É Mas é Se querer soltar os animais Não tem problema nenhum Mas porém Que essas folhazinhas aqui Vai ficar mais Vai ficar sem proteína As proteínas Estão mais na semente Mas então Se não tiver outro piquete Pode soltar os animais sim Para fazer essa alimentação E principalmente É no feno No feno É adequado Às vezes Esperar essa semente cair E Para fazer o feno Mas se quiser também Fazer o feno Descapim Com a semente Pode fazer Vai ser um volumoso Vai ser um volumoso Que a folha Vai tiver pouca proteína A proteína vai tiver mais Na semente Então É isso aí pessoal O manejo fica esse Mostrando aqui para você É Todos os animais Está aqui O rebanho está aqui No No piquete aqui Dessa grama roxa aqui É uma graminha roxa Fazendo essa alimentação E Dita Raton Recolha o rebanho Para o piquete Para o Aprisco de volta Pessoal Então é isso aí Gravando esse vídeo aí Para você Para falar um pouquinho aí Sobre o manejo da grama E E o dia a dia aí Do manejo Com os animais É E vou estar gravando um vídeo aí Pessoal Se esse vídeo chegar aí Se esse vídeo meu Chegar aí Pela menos aí Pessoal Mil Mil belezinhas Mil likes aí Eu vou estar Eu vou estar gravando um vídeo Um vídeo para você aí Falando Sobre o rebanho de ovinos Qual Qual a doença Que ataca mais O rebanho de ovinos Se você Quer ver esse vídeo aí Pessoal Deixa o joinha aí Deixa o joinha Se chegar mil e mil Joinha aí Nesse vídeo aí Pelo menos mil Joinha aí Eu vou estar gravando um vídeo Para você Falando esse manejo Qual a doença Que ataca mais No rebanho É É simples É E aí Se você tem o manejo É Você não vai ter pobre nenhum Aí eu vou estar falando tudo Para você esse manejo aí Como que você pode estar Fazendo Para você evitar Ter um rebanho aí De qualidade Pessoal Então é isso aí Então vai se inscrevendo aí No canal E E compartilha aí Para nós Estar gravando esse vídeo aí Para Para divulgar esse vídeo E vai ajudar Muitas pessoas Que tem Que está começando Criar agora Que Que vai Está crescendo aí O seu rebanho Os pessoal Sempre Me acompanhando Meus vídeos aí E está gostando bastante Agradeço muito De vocês aí Pelo Pelo Os meus fãs aí Que Sempre está deixando Nos comentários aí Embaixo Pessoal Então é isso aí Um forte abraço E tamo junto